Põe o Matias pra você! Aos pares na rua Já não se dançam mais Estas valsas tão lindas É falta que me faz De lembranças enfindas De a vocação divina Da linda Samona E o baile da saudade Dançamos agora Que saudade Das retratas Espartilhos Bengalo e paletas Do bondinho Dos cem réis Das varandas E dos coronéis E atenção Alguém perdeu o brinco Um brinco todo dourado Cheio de pedrinhas preciosas Por favor, alguém perdeu? Dá uma olhadinha e vem buscar aqui Lampião de gás Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz A sua luzinha Verde azulada Que iluminava A minha janela Da morandinha Lata calçada Paleta branca Calça apertada Tô de boquê Do diabo loura E da folhinha Lampião de gás Lampião de gás Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Lampião de gás Quando a saudade você me traz Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade Como é que é? Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade Eu sou feliz porque tenho em você Um amigo que chamo de verdade Vou fazer tudo o que posso Para retribuir esta grande amizade Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade É o Tony Matias e o Tony Falex Perseverança em trabalho Foi o nosso lema Para a pátria honrar Já criamos nossos filhos E agora queremos com os netos Somos da melhor idade Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz E ter amigos de verdade Somos da melhor idade Somos da melhor idade Somos da melhor idade Nós só queremos é viver feliz Somos da melhor idade 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 Somos da melhor idade